Há dois meses da eleição de 2014, o cartório eleitoral começou os testes exaustivos nas urnas eletrônicas. Serão dez dias para aplicar os testes nas 170 urnas que ficam em Rolândia. O objetivo desta etapa é verificar possíveis problemas estruturais, materiais e de sistema nas urnas, bem como deixá-las carregadas e prontas para a cerimônia de lacração. A partir de hoje, no dia 4, dia 14, o cartório eleitoral vai estar fazendo a manutenção de todas as urnas aqui do nosso depósito. Esse teste é necessário porque é uma etapa antes da carga de lacração, que é quando o cartório prepara a urna já para a eleição. Então, nessa etapa anterior, a gente vai testar todos os dispositivos internos e externos da urna, ver se ela está funcionando normalmente, para que nós não tenhamos surpresa no dia da eleição. Ou seja, nessa fase é que vocês verificam se existe algum problema ou algo que possa danificar essa urna ou prejudicá-la no dia da eleição. A gente testa o microterminal do eleitor, que é onde o eleitor vota, o microterminal do mesário, onde digita o título para habilitar a pessoa para votar, e o software da urna fica rodando durante 6 horas e carregando a bateria interna dela também durante 6 horas. Então, esse teste para cada urna dura em torno de 6 horas. Então, quando a urna apresenta qualquer problema, a gente separa e chama a manutenção, para que daí na carga de lacração e posteriormente na eleição ela nos comprometa, não haja nenhuma falha. Por isso que é tão necessário fazer um peixe bem fino no RANIN, que é os testes ausitivos agora. Vale ressaltar que caso alguma urna apresente problema e necessite de reparos, uma empresa contratada pelo Tribunal Superior Eleitoral é a única que pode abri-las e realizar o conserto. É verdade. Só tem uma empresa que é contratada do TSE que pode abrir a urna. Fora isso, nenhuma pessoa é autorizada a fazer a manutenção e abri-las. Então, a gente fica aguardando elas aqui. Só pode, só o técnico da empresa contratada pelo TSE para fazer a manutenção de qualquer componente da urna. No depósito estão 170 urnas. Dessas, 136 são para a cidade de Rolândia, 5 para Pitangueiras. O restante são as urnas de contingência. Caso seja necessário, substituição. O equipamento foi renovado em Rolândia no ano de 2010. Cada urna acompanha os dados para os quais será destinado. Sessão, local, patrimônio, sua identificação e o município. Além do código de encerramento que é utilizado no fim das eleições para imprimir os resultados daquela sessão e desligar a urna. Essas urnas chegaram para nós em 2010. Elas participaram da eleição de 2010 e 2012. O TSE deixa um tempo de eleições. Depois ele começa a substituir por equipamentos mais novos. Mas nossos equipamentos são super novos e já vem equipado até com a biometria. Posteriormente, em breve, ele já estará funcionando também para a cidade de Rolândia. É, provavelmente, de acordo com as informações que nós temos do tribunal, né, o cadastramento biomédico provavelmente vai ficar para o ano de 2016 aqui em Rolândia. Então nós vamos ter que esperar um pouquinho ainda. Cada urna passa por uma bateria de testes com duração de seis horas. Diariamente, cerca de 30 equipamentos serão testados. O próximo passo é inserir os dados das eleições 2014 e lacrá-las. Após isso, as mesmas só serão abertas no dia da eleição, 5 de outubro.